Meu nome é Danilo de Azevedo, eu sou do canal Danilo Top no Gás, onde nós mostramos, através dos nossos vídeos, instalações de GNV feitas com muita qualidade, com muita segurança e, acima de tudo, com muita tecnologia. Infelizmente, ainda o mercado tem muita coisa para evoluir, mas nós temos essa missão de ajudar o mercado a melhorar ainda mais a qualidade de instalações de GNV. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, eu gostaria de contar um pouquinho da nossa história, como a gente começou e aonde nos motivou a chegar onde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Acompanhe comigo, então, um pouquinho dessa história. A minha experiência no segmento automotivo remete a uma história de mais de 20 anos aqui em Londrina, onde nós adquirimos a Lael Centro Automotivo e fazemos parte da história de Londrina, oferecendo serviços de qualidade e manutenção de veículos. E toda essa vontade de fazer o melhor nos motivou ainda mais em meados de 2006, 2007, quando eu soube que estava vindo o posto de GNV para Londrina, o primeiro posto, não como de gasoduto, mas através do GNL, gás natural liquefeito, onde viria o transportado através de carreta e aí sim poderia atender todo esse mercado. E eu falei, por que não oferecer também no nosso segmento mais esse produto para os nossos clientes, onde eu ajudaria milhares de famílias a economizar em combustível. A nossa empresa foi escolhida para fazer parte de um projeto Ford Ranger do Brasil, onde nós instalávamos kit quinta geração naquela época, com garantia de fábrica, e isso foi um grande marco no nosso trabalho. Prova disso hoje, inúmeros clientes que vêm de diversas localidades do país, buscando qualidade de GNV até a nossa cidade, na nossa loja aqui em Londrina, onde nós temos hoje um carro de Maceió, que percorreu mais de 2.700 quilômetros, buscando qualidade em instalação de GNV. Vim de Maceió, sou o proprietário aqui do Honda City 2016, e eu vim fazer uma conversão para um kit de gás. Conheci o Danilo e a Lael Centro Automotivo através do canal Top no Gás, o canal no YouTube, que é muito bombado e cada vez cresce mais, com a garantia, com a transparência que ele transmite, ele me trouxe de Maceió a mais de 2.700 quilômetros. Claro que a gente encontra empresas de qualidade nos arredores mais próximos, inclusive na minha cidade, mas não que superasse a minha expectativa do serviço de garantia que o Danilo transmite e que ele garante. Eu estou muito satisfeito por ter feito essa viagem, faria se fosse mais longe, porque conhecer o Danilo, conhecer a Lael e sua equipe, com sua garantia de qualidade, é uma satisfação enorme. Isso não tem preço. Depoimento como esse do nosso cliente de Maceió é o que nos motiva a continuar fazendo ainda mais pelo mercado de GNV. E por isso, eu gostaria de compartilhar um pouco da nossa experiência e ajudar você que quer aprender um pouquinho mais sobre instalações de qualidade GNV. Para você que tem interesse nesse mercado, eu queria convidar e reforçar o convite a um evento online gratuito, onde nós vamos falar das sete etapas de uma instalação de GNV com qualidade. Participe desse evento. Aqui abaixo vai ter um link onde você vai se inscrever e vai receber uma notificação com o dia e o horário desse evento. Eu gostaria muito que você participasse, mas as vagas são limitadas. Por isso, se inscreva já. Não perca seu tempo. Também quero convidar você a se inscrever no meu canal Danilo Top no Gás para acompanhar os nossos vídeos mostrando a qualidade de GNV. Aguardo você no evento e até lá. Muito obrigado!